Fala galera, mais um vídeo do canal em forma especial. Primeiro de agradecer a todos vocês por toda quinta-feira estar aqui comigo, isso tem me deixado muito feliz. Saibam que eu leio todas as mensagens, pra mim é um passatempo estar ali interagindo com vocês. Não sei se vocês sabem, agora o canal Falcão 12 tem o Instagram, arroba canal, underline falcão 12, onde você acompanha tudo o que vai acontecer durante a semana. Então ó, já aproveita e segue lá. Bom gente, hoje um convidado especial, ó o Bunny, vem pra cá meu irmãozinho. Isso! Pô, bem-vindo meu irmão, que prazer. Que dia, deixei ó, duas mulheres, mentira. Tô muito feliz de estar aqui. Cara, que honra estar participando desse vídeo, desse canal. O problema é que a gente vai participar do canal dele, a perna treme pra ele ficar mais fácil. Não senhor, não senhor, você vai vir aqui solto pra fazer o que você quiser. Como é que você tá? De cartaz? Onde que tá? Que dia? Que horas? São Paulo, eu fico viajando, mas em São Paulo é toda sexta, meia-noite eu fico no Teatro Frey Caneca aqui. Posso ir? Pô, você tá convidado. Tem certeza? Ai de você se não for. Promete a minha que eu vou. É sério? Com certeza. Promete, tem que fazer, cara. E você tá morando em São Paulo? Moro em São Paulo já há cinco anos pra fazer piada. Que show. E é isso, né? E tá arrebentando, né? Tô fazendo piada aí por aí. Oi, Jobone, vai ser um vídeo especial pelo seguinte. Tem uns pedidos aqui, vou até aproveitar, gente, dá licença. Uma das coisas que eu mais gosto é acompanhar os comentários no canal. É bom, né? Pô, é demais. Já tem aqui os... Não, ainda bem que não. Ó, Fogão Notícias. Falcão ensina como treinar pra ter mais controle de bola, pra ficar melhor nos dribles. Eu, Nathan, Dantas, Falcão faz um vídeo ensinando a chutar com tênis. Mas acredito que muita gente, assim como eu, joga descalço, jogou descalço. É verdade, a gente joga só de Vitória e Espírito Santo, lá a gente joga só site descalço, pô. Então eu vou pegar alguns comentários, tipo assim, você vai representar os meus... Olha a responsabilidade. O que foi, cara? Eu gosto mais dos meus fãs do que eu sou muito amigo eu. O cara me chama aqui pra poder ter responsabilidade. Tá errado, eu não quero. Então eu vou fazer meio que um ensina rei. Você vai me ensinar? Eu vou ensinar e você vai pôr em prática. Chupa, quem não sabe. Você vai representar todos eles lá, hein? É sério? É. Você vai me dar essa honra ou não? Pô, eu vou apresentar a partida aqui, eu vou meter muito gol de canhota nas peladas aí. E quem vai sofrer com nós? Arturzinho. É o que ele merece. Arturzinho, ninguém mandou escolher ser goleiro. O cara quer ser goleiro, cara. Mais uma vez, Arthur de novo. Mais uma vez agradecendo o Ging Street. Sempre que eu preciso, o Arthur tá totalmente à disposição. Obrigado, Arthur. Porque o Arthur sabe jogar bola. Geralmente o goleiro é o ruim que vai pro gol. Ele não, ele sabe jogar bola. Ele faz tudo, ele faz tudo. Então, gente, no decorrer agora a gente vai ensinando, vai falando como é que vai ser. E ó, ele vai estar representando vocês. Então, ó, depois eu quero ver muito comentário, muito like, ativa o sininho que ele vai estar representando todos vocês. Vou aprender a ter controle de bola aqui, meu irmão. Certo, Albani? É certo, cara. Pra mim, eu sou jogador, pra mim já é mais fácil. Boa sorte. Obrigado. Pra você, Arthur, ninguém mandou ser goleiro. Vambora. Bom, gente, atendendo os pedidos, muita gente fala, pô, Falcão, como é que domina no peito pra ajeitar, pra chutar? Então, eu vou ensinar, vou passar essa didática e o Albani vai representar vocês como se estivesse aprendendo a executar o lado profissional. Claro que o Albani deve jogar sua pelada. É isso, eu vou aprender, então eu vou fingir que eu não sei, saca? Se eu errar, eu tô fingindo. O Albani deve ser jogador de pelada, só falta ele fazer melhor aqui, ó. Ah, é muito provável que só o Albani vai chamar o quadro e ensina o Albani. Então, a primeira, matar no peito, ajeitando pra finalizar. Porque muita gente mata no peito pra dominar. Tem várias formas de você matar no peito. Então, você matar no peito arrumando, eu vou dar as dicas pro Albani como se ele fosse vocês. Depois, o Arthur vai lançar no meio, você só tem um domínio pra colocar na bola numa parte confortável e finalizar. Então, tem que ser muito preciso. E o último, já que ele tá aqui, enfrentar o Arthur. Ah, essa é a parte mais fácil. Então, o Arthur vai lançar, vai dominar controle de bola, enfrenta o Arthur e faz gol, tipo um shootout. Ah, mole. Certo? Então, não é um desafio, gente. Claro que é. Pra mim, é. Não é um desafio de pontos. Mas é esse da rei com o Albani representando você, pra você é, né, Albani? Que bom, pra mim é um maior desafio da carreira. Então, fechou. Vamos embora? Fechou, Arthurzinho? Fechou. Vamos direto, primeiro pro do peito. Arthurzinho, vamos fazer a disputinha nós dois? Bora. Chutei e depois no final a gente vê quem ganhou. Fechou? Nada de contar e tal, mas só pra eu ganhar de você. Fechou? E o Albani tem que jogar bola com os pés. Ele já tava ali com a bola na mão. Ah, essa é a parte fácil, né? Porque realmente eu sou o rei da assistência. Eu só me chamo a ele. Você vai jogar na pelada com a mão? Não, eu sou o rei da assistência. Não, rei da assistência aqui eu jogo a bola. É de tribela ou...? Do jeito que você quiser, meu filho. Vou tocar a bola no peito, que a assistência é mais importante que o gol. E aí vai dar certo. Espero que dê certo. Perfeita a assistência. Perfeito. Você matou? O que você achou? Não, achei incrível, né? Mas você já matou, você matou curtinha, né? Curtinha. Pra poder já... Então, essa é... São várias situações. Por isso que a leitura do jogador, Albani, falando do lado profissional, é você fazer o que a jogada pede. Igual eu dei o exemplo ali. O cara tá chegando em mim e eu preciso dominar e chutar. Então já dominei pro chão e já chutei. É, levando pra vida, né? A gata chega, a gata chega, você tem que dominar já chutando. Serve pra tudo. Ah, serve pra vida, né? Vamos pra segunda? Vamos pra segunda. Valendo já? E lembrando... 1x0. Você deixou, Arthur? Acho que ele deixou. Agora, Albani, a segunda é execução. O cara tá meio atrás de mim, eu preciso ganhar ângulo pra chutar. Então a curtinha não adianta que ele vai me travar. Quando eu for fazer, eu vou explicar o que eu fiz depois, entendeu? Aí eu faço, aí falo, sabe o que eu quis fazer? É isso. Se adapta, né? Bora, Albani. Olha esse passe. E faz gol mesmo, né? O pessoal acha que na televisão que é diferente. Funciona, né? O pessoal é complicado. Funciona na prática ou não? Não, achei que era só na televisão. Bom, gente. Então vocês viram que é como se a marcação estivesse atrás, eu preciso ganhar ângulo de chute. Então quando a marcação reagir, eu dei dois passos e eu chutei. Na primeira não, a bola pingou e eu chutei. Agora é você. Eu vou fazer? E aí, lembrando, tá? Arthur! Eu tô achando que hoje vai ser 6x0, Arthur. Não tem o que fazer? Tô sentindo. E embaixo? Embaixo é o que é mais difícil. Eu não saio nem na foto. É verdade, você não saiu na foto nas duas. Mas, Fácona, eu vou te falar que quando a gente vai fazer piada, a gente tem que fazer mais ou menos isso. Você leva a marcação pro lado pra achar que você vai fazer alguma coisa pra fazer outra. A piada é a mesma coisa. Porque se não, a gente só tá dando uma informação. Você leva a pessoa a acreditar que vai falar uma coisa e quando você fala outra, aí que vem a risada. Por isso que eu sou fã da comédia, por isso que você tá aqui no meu canal. Obrigado. Prazer ter você aqui. E agora você vai pôr em prática. Eu sou destro. Se você tiver que tirar de dúvida... Eu sou destro, já prova que eu jogo menos, né? Eu já vim pra esse lado. Alguma dúvida? Toda. A primeira você vai fazer a longa ou a curta? Vamos... A primeira eu vou tentar dominar no peito. Não, não. Vamos fazer a curta. Vamos fazer a curta. A curtinha. É dominou, já mato. Você pode rejeitar a bola, tá? Foi ruim ser, Falcão. Manda de novo. Com certeza. Pode ir. Gente, que isso, cara. Que isso? Bolaço. Toma! Falou não sei jogar. Olha o domínio. Não, foi sem querer. Foi sem querer. Foi sem querer. Eu queria chutar embaixo. É sorte de princípio. Mas também, a dica tá aqui, né? Fala a verdade. Eu ter falado ajudou, tipo assim, alguma coisa que você pensava? Não, total. Já assimila. Na verdade, quem é da pelada, que é o meu caso, joga bola às vezes, a gente tenta dominar. Se o cara tá atrás, a gente tem que dominar mais longe pra ter mais tempo de pensar, né? Quando você domina rápido, você não tem muito o que pensar. E dificilmente o jogador da pelada faz esse domínio pro chão. Pro chão, né? E aí você fez a leitura certinha. É que eu vi você fazendo, óbvio. Você já mandou, pingou, se chutou. E aí, por isso que você tem que dominar e já virar chutar, pô. A diferença de mim pra ele, além de todas as outras, é que com certeza você pensou onde ia chutar depois de ter dominado. Eu já tava pensando que ia chutar lá. Você chutou no gol. Não, não. Eu já tava pensando, eu vou chutar do lado de lá. Mas é bom. O importante é que o gol falou pênalti. Vou chutar ali. Quando o cara corre pra bola sem saber, é onde o cara erra. É, né? Então se você bater seco ali onde você tá pensando, mesmo que o goleiro vá, você vai fazer o gol. Agora o domínio longo. Teoricamente, esse é o mais fácil, eu acho. Vamos ver. Pode dar uns passinhos e pau. Isso. Mas não carrega. Você tem que arrumar a bola com o peito. Só tem o tempo de dominar e chutar. Não carrega. Pode ir? Pode ir. Aí, garoto. Eu olhei pra ele, hein? Olhou pra ele, Hank. Que aluno bom. Ó, vocês estão sendo muito bem representados hoje. Albânia e comediante, ó. Mas peladeiro nato, hein? Nada. Eu sou ruim. Eu sou ruim, cara. Vamos pra segunda? Vamos pra segunda. Seguinte. Professor, é bom. A dica é boa e o Arthur ajuda. Essa parece que é mais fácil. Mas é mais difícil. É mesmo? Então você sempre tem que fazer pensando que você tá na pelada. Então o Arthur vai jogar. Você tem o quê? Um domínio pra bola já ajeitar do jeito que você gosta e finalizar. Ah, ele vai jogar. Eu vou dominar pra frente. Pra frente. Só que assim, pra não sacanear com o Arthur, a gente tem que chutar. Tem que chutar daqui. Esse pelinho branco aqui. Vou fazer as duas e depois eu ponho você. Albânia, a mesma coisa. Um domínio. Um domínio, mas você tem que pensar que tem marcação. Então você tem que ser uma coisa real. Dominou, correu e finalizou. Certo? Top! Muito animado. Já vou me inscrever em cinco peladas já. Vou parar de fazer show. Vai, Arthurzinho. O Arthurzinho. Viu? Difícil daqui é de longe. O Arthur é bom goleiro. Dificulta ainda mais. Difícil daqui é acertar o gol. Como o chute tá longe e o Arthur é bom, eu vou mirar o pé de uma das traves no chão. Porque essa ele não chega. Então eu vou ameaçar, dar uma porrada e só vou chapar no pé da traves. Eu não vou mirar em lugar nenhum. Vou mirar no gol, hein. Se você fizer os dois gols, você já ganha de mim, tá vendo? Vai, Arthur. Segunda. Ai, ai, ai. Ele falou que ia fazer isso. Ele é diferente de mim. Eu falo, eu vou chutar ali. Aí eu miro ali. Mas a bola vai ali? Não vai. Porque ela obedece só quem faz direito. Bom, Bani, entendeu? Não tem nada. Tapa. Você dá um tapa. Olhar não é situação real. Você já domina, vai atrás da bola e finaliza. Como você é destino, você vai ganhar ângulo de chute lá. Como é um destino a rei, uma brincadeira, então é aquilo. Sempre reação pensando que tem um adversário. Então dominei, ganhei ângulo de chute, que eu já tô dominando, tirando do meu lado do bom e finalizando. Então é situação real. Vai! Vai, Arthur. Nossa senhora. Muito bom. Ele não é jogador profissional. Eu preparei muito, né? Você vê que a informação faz a diferença. Eu tenho certeza que se a gente não fala nada... O que você falou mal de mim aí? Não, eu falei da informação que eu te dei sobre a finalização. Não, não falei mal. Corta, corta. Corta que ele se ligou. Você aí falou que eu não sou profissional, é isso? Você é? Ai, meu Deus do céu. Recomédia, seu cara. Os caras são complicados. Então você vê que a informação é importante, gente. Quando vocês estão aí em casa vendo, o Falcão falou isso, vou pôr isso em prática. Ele é peladeiro, ele é comediante, mas você vê que ele dominou e já correu atrás pra finalizar. Numa pelada, isso faz a diferença, que o cara não chega. É, total. E você errou. Olha, eu fiz, você fez. Eu errei, você errou. Agora você tem que fazer. Tem que fazer! Ah, bati muito forte. Foi muito, não é sacanagem não. Você foi muito bem, cara. De verdade mesmo. Eu quis tirar. Na verdade eu tinha que ter jogado alto lá. O mais difícil aqui do que eu chutar. O chutar é loteria. Se o goleiro acertar o canto, se você chutar pra... O goleiro, eu chutei muito no meio e ele pegou. Mas foi bem. Vamos pra última? Vamos pra última. A última é a tranquilidade de enfrentar o goleiro. O jogador... Entre eu e o Falcão, quem tem mais tranquilidade na frente do gol. Eu falo com o profissional e falo com o público. A diferença dele, quando cria nas frentes do goleiro e não sabe o que fazer. Então a tranquilidade de fazer a leitura se o goleiro cai, se o goleiro não cai, se ele vai, se ele não vai. Então, vai pra lá que eu vou falar o que eu vou fazer. Ah, você vai falar agora? Isso! Eu vou anunciar. Eu vou pegar. Para de... Então, ó. Agora ele vai lançar a mesma coisa. Nós vamos dominar e vamos enfrentar ele pra fazer o gol. Tá bom. Eu vou tentar, porque eu sei que ele sempre abre a perna. Todos os goleiros abrem a perna. Então eu vou balançar, balançar e vou dar um tapa na caneta dele. Todos os goleiros, Abel. Ele falou essa informação. Todos os goleiros. Eu vou começar a dar um chute e vou só dar um tapa na caneta dele. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai. Caramba, o Arthur ficou ligado. Se isso acontecesse agora, eu ia embora. Eu nunca mais pisava nesse campo aqui. Não é possível, cara. Abelante, você viu agora que eu tentei, mas ele ficou esperto e pegou. Ele está malandro. Geralmente o goleiro está malandro. A minha segunda agora. O que eu faço? Você podia cavar. Cavar ou quer que eu levanto e dar uma bicicleta? Para ele ficar esperto? Se você pegar e fizer a vontade de dar uma bicicleta aqui agora, vai ser o dia mais feliz da minha vida. Quando faltar um metro para chegar no pênalti, eu vou virar de costas rápido. Vou levantar e tum, vou dar uma bicicleta. Certo? Fiquei sabendo também que tem uma história que acabava a aula, o professor deixava cinco minutos e você volta apigado. Eu não sabia nem... Eu faço stand-up comedy, é o nome da comédia que eu faço. E eu não sabia nem que isso existia, mas aí eu sempre fui o cara que zoeiro, zoava todo mundo. O professor, Flávio, o nome desse professor, ele entrou em contato comigo esses dias, eu quero encontrar com ele. Você está brincando? Ele em 2002, 2000, por aí, ele me dava aula e eu escrevia umas coisas para zoar a pessoa da sala. Tipo, vou te zoar. Escrevia um monte de coisa e ele me dava os últimos cinco minutos para eu ficar zoando as pessoas. Então, ou seja, bullying, que não pode, mas ele deixava eu fazer. Eu zoava legal, a galera gostava pra caramba. E aí, depois, quando eu vi que existia um negócio chamado stand-up, eu falei, pô, eu fazia isso. É isso que eu faço. Isso que eu aprendi na escola. Aí, hoje eu faço isso. Caramba, que fera. Então, gente, aproveitando, deve ter esse vídeo no seu Instagram, no YouTube, no canal do YouTube. As redes sociais do Albany estão aqui. Pode falar também, Albany. Tem vários, entra aí. Tudo, arroba Renato Albany, YouTube, Renato Albany, tudo. Segue lá, que é muito divertido. E vambora. Biscreta? Biscreta, levantar e bicicleta. Vamo entrar. Sabe o que eu vou fazer a bicicleta? Porque ele pegou da caneta e eu fiquei pê. Porque todo mundo toma na caneta e o Arthur não tomou. Então, eu vou descontar com a bicicleta. Ih, caramba. Foi gol? Foi gol, assa. Minha nossa, gente, botar debaixo das pernas de um goleiro é difícil, né? Fica mais fácil aqui uma bicicleta de frente. É muito mais fácil do que caneta. Ele falou, caneta não deu, vou tentar uma bike. Igual eu faço, geralmente. Agora vem cá, agora é a vez do Albany. Albany, a maior coisa que tem, quanto mais calmo e menos veloz você está na frente do goleiro, mais sucesso você vai ter. Você tem alguma coisa na cabeça? Eu sou o cara matador, eu sou o cara, você tem uma coisa na cabeça, não tem nada na cabeça. O que você está pensando? Acho que eu vou balançar e ver para onde ele vai e tentar botar do outro lado. Dependendo do que faz, você vai chutar e dar aquela lambida. Se der, tenta sentir você. Estou muito pronto, eu estou muito pronto. Vai, Albany, capricha, hein? Quero ver, Arthurzinho. Pegou, pegou. Eu estiquei, eu errei. A lambida, eu estiquei ela demais, era para eu ter trazido para mais perto do meu corpo. Errei. Mas você segue na mesma sequência, eu erro, você erra. Só que eu acertei a outra, agora você tem que acertar. Tem que acertar essa. Certo? Não esquece de estar representando a galera. Vai, Arthur! Soou o Albany agora, hein? Vai! Boa, Arthurzinho! Também entreguei na mão dele, entreguei na mão dele e estava longe. Fiquei nervoso frente ao goleiro que pegou a bola do Falcão, o rei. Não é todo dia que a gente vai ganhar, né? E também o canal é do cara, não dá para ficar ganhando do cara. É complicado isso aí, você sabe como é que funciona. A gente é gentil. E aí? Eu estava falando com o pessoal aqui uma parada aqui. Achei que o Arthur foi bem demais. Albany, como está muito bom gravar contigo, a gente ia encerrar agora. Mas me dê uma ideia. Fala aí. Nós vamos passar por todas as estações que a gente fez. Você vai fazer tudo sequencial. Eu vou ver quantos gols você faz e eu tenho que alcançar. Agora sim, agora não vai ter piedade. E agora é um desafio, eu e você? Agora não vai ter piedade para o seu lado. Fechou? Vamos nessa? Topa ou não? Eu topo. Então eu vou jogar o peito curto, o peito longo, depois a finalização, as duas e essa daqui de enfrentar. Aí você faz o que você quiser. Tá bom, tá bom. Então você tem seis bolas e depois eu seis. Fechou? Ah, claro que eu vou. Então você faz as seis seguidas. Vamos lá, Albany. Pode ir? Pode ir. Eu estou me lendo de queixo. Vem, vamos embora. Vai. Circuito, já foi uma, agora longa. Tá valendo. Errou o chute. Eu achei que ele estava muito perto. Vem finalizar, vem finalizar. Foi uma prova. Vem finalizar, zero pontos. Zero pontos. Agora vai acabar isso. Arrumou e chutou. Arrumou e chutou. Zero pontos, mais uma, vai. Arrumou e chutou. Boa. Aí, 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 pegou. Enfrentar ele, vai lá, vai lá, vai lá. Vai, 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 vai. Caralho, é possível que eu não vou fazer nada. Zero pontos. Enfrentou. Enfrentou. Zero pontos, mais uma. Saideira, está morto já. Não é possível. Tem que fazer um. Não, vou fazer. Saideira. Tem que fazer o gol. Tem que fazer o gol. Isso, garoto. Que merda. Que merda. Foi merda? Foi uma. Agora sou eu. Joga a bola lá para mim. Arthur, óbvio que ele vai fazer zero. Vai lá. Eu vou fazer o circuito. Eu não faço menos que quatro. Arthur, me ajuda. Valendo. Ah, eu joguei com amor. Um. Acabou, tá, Arthur? Segundo. Um a um. Vai. De novo? Foi mal. Isso, Arthur. Isso, Arthur. Finalização. Ele vai te dar para fora, Arthur. Nem se mexe. Nem se mexe. Isso. Pegou, velho. Ele não aguenta a pressão. Não está acostumado. Direto para fora, Arthur. E isso, Arthur. Enfrentar. Agora é você, Arthur. Ele falou que você é ruim, Arthur. Ai. Isso. Pegou. Eu fiz quantas? Dois? Só dois. Então eu perdi para o Arthur. Vai aonde, garoto? Vai aonde? Isso daí, por exemplo, eu sou contra. Falei que ia fazer quatro, fiz três. Mas o último valeu. Isso aí que ele fez, por exemplo, eu sou contra. Isso aí eu sou contra. Porque não pode fazer uma coisa dessa aí. É o cara, humilhação para a pessoa, humilhação para mim. Aí ele fala, ah, eu estou representando as pessoas. Que pessoas vão conseguir fazer isso daí? Entendeu? É complicado. Que prazer ter você aqui, irmão. Foi massa demais. Quer falar mais alguma coisa? Quero falar que eu estou feliz demais de estar participando desse canal, bicho. Quando é que... Você está morto? Imagina eu, então. Arthurzinho, bem demais nessa. Arthur defendeu. Eu fui mal nessa, mas o Arthur foi muito bem. Mais um vídeo do canal. Volte mais vezes quando você quiser. Pô, eu vou morar aqui. Quando é o próximo, é... Logo. E eu vou lá no seu. Pô, vamos lá no meu. Vou te entrevistar no Fala aí. E vai no meu show também. Seu show. Isso. Gente, mais um vídeo do canal. Um abraço. Fui.